Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Aqui é o novo trafico da Fils É o F21-29 Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo com todas as cores, tá? Essa aqui é a verde, tem outras cores também Esse capacete possui duas viseiras Cristal e a fumê A cocheira dele é removível O forro dele é todo removível também Dá para se entregar ele com o Smart Clip, se vocês quiserem também Vou deixar o link do Smart Clip também O fecho dele é micrométrico Ótimo o capacete do dia a dia Cabe dentro da manhã dos baús aí Tá? E o grafismo ficou bem legal também, tá bom? Tem várias cores, como eu disse Vai ter um link aí na descrição do vídeo Pode dar uma olhadinha aí Agora aqui a gente vê ao vivo É Rua Pomplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Só chamar lá Galera, segue a gente aí Deixa um like no vídeo Até mais Tchau, tchau! Tchau! Tchau!